Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Pronto, falei! Hoje vamos explorar um verdadeiro ícone da arquitetura e da história britânica, a majestosa Catedral de Westminster Abbey. Assista ao vídeo até o final para não perder as imagens fascinantes da Catedral Westminster, onde será realizada a coroação do rei Charles III. Preparem-se para uma jornada fascinante pelo coração de Londres, enquanto desvendamos os segredos e encantos desse tesouro arquitetônico. Fundada no século XI, a Catedral é conhecida por sua arquitetura gótica impressionante e por ser o local de coroação de quase todos os monarcas ingleses desde 1066. Em nosso vídeo, exploraremos a história, arte e arquitetura desta Catedral única, incluindo a Abadia de Westminster, a Capela de Henrique VII, o Poets, Corner e muito mais. Ao longo dos séculos, Westminster Abbey tem sido o local de muitos eventos importantes na história britânica. Incluindo coroações, casamentos e funerais reais. Esta será a cadeira que o rei Charles III sentará para assistir à cerimônia da coroação e que está localizada dentro da Catedral Westminster. Esta catedral é uma obra-prima da arquitetura gótica e é repleta de história. Arte e cultura No nosso vídeo apresentaremos uma visita pela Abadia, com destaque para suas capelas, tumbas, vitrais e obras de arte. Uma das características mais impressionantes da Abadia de Westminster é sua arquitetura. A igreja é uma verdadeira obra-prima do estilo gótico, com arcos altíssimos, entalhes intrincados e belíssimas janelas de vitrais. Ao atravessar a Abadia, os visitantes encontram diversos detalhes arquitetônicos. Sua arquitetura, a Abadia de Westminster também abriga várias obras de arte notáveis. Uma visita à Abadia de Westminster é imperdível para qualquer pessoa interessada em história, arte ou arquitetura. A rica história e a deslumbrante beleza da Abadia a tornam um verdadeiro tesouro nacional e um testemunho do poder duradouro da fé e da criatividade britânica. Sua impressionante e deslumbrante arquitetura, a Abadia de Westminster também abriga uma série de obras de arte notáveis. Os visitantes podem admirar as intricadas esculturas em madeira dos assentos do couro, as deslumbrantes tapeçarias que revestem as paredes e o impressionante retábulo na Capela da Virgem Maria. A Abadia também abriga uma série de túmulos e monumentos, incluindo aqueles de monarcas, poetas e cientistas, tornando-a um importante marco cultural e histórico. A Abadia de Westminster é um local importante de peregrinação para os fiéis cristãos. E é frequentemente palco de importantes cerimônias religiosas, incluindo coroações, casamentos reais e funerais de figuras importantes. A igreja também abriga uma escola e um coral, que realizam concertos regulares para o público. Espero que essa jornada virtual pela Catedral de Westminster Abbey tenha sido tão enriquecedora para vocês. Essa imponente estrutura é um verdadeiro tesouro histórico e artístico. que merece ser compartilhado com amigos, familiares e entusiastas da cultura. Portanto, não deixem de se inscrever em nosso canal. Continue assistindo o vídeo até o final, para não perder as imagens fascinantes da Catedral Westminster, onde será realizada a coroação do Rei Charles III. Ativar as notificações para não perderem os próximos vídeos emocionantes e de alta qualidade. Comentem e compartilhem com todos aqueles que possam se encantar com essa maravilha e não se esqueçam de deixar aquele tão valioso like, que ajuda a impulsionar o crescimento do nosso canal. Agradecemos por nos acompanharem nessa jornada, muito obrigada por assistir ao vídeo de hoje. Te encontro no próximo vídeo. Até lá. Pronto, falei.